Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o amigo mais querido do Bini, o cliente preferido do Bini e vim trazer para vocês no vídeo de hoje um assunto que interessa a todos, como aplicar descontos. Quem não gosta de desconto, né? E para o Rafa também não é diferente. No Cisloja, lá na loja do Bini, avisou por SMS e WhatsApp que haveria algumas promoções com descontos nos produtos que mais vendem na loja. Então o Rafa chegou lá na loja do Bini e já reservou dois produtos que ele vai levar e lá no caixa começou a choradeira por um desconto. Vocês lembram que o Bini só pode dar desconto máximo de 10%, né? Então a gente vai ver isso aqui nessas vendas. O Bini vai começar lançando a venda normalmente aqui dos produtos, vai lançar dois produtos aqui que o Rafa já levou e pronto. Após lançar os produtos aqui na telinha de vendas, como o Bini vai fazer para dar o desconto? É simples, ele vai pressionar F7 aqui. Pressiona o F7, o menu com todas as opções de desconto vai aparecer aqui e eu vou decorrer um pouquinho sobre elas aqui para vocês. Então como funciona? Porcentagem geral, como o nome diz, aplica um valor X de desconto em toda a venda nos produtos. No caso do Bini é só 10%, né? Eu vou tentar aqui colocar para vocês aqui, por exemplo, 11%. Não é permitido, então a gente vai trabalhar com essa margem aqui de 10%. Apressiona F7, vem aqui, quero colocar um desconto, por exemplo, de 10% máximo. E olha só que os produtos já tiveram o desconto. Beleza, eu errei o desconto. Como eu faço para corrigir? Está vendo que aqui já tem um atalho, simplesmente eu posso clicar aqui e o desconto já foi resetado dessa telinha. Se eu quiser fazer de uma outra forma, vou aplicar aqui novamente os 10%, eu simplesmente posso pressionar também o F7 e escolher a opção 5, que é resetar desconto. E vou decorrer aqui sobre os outros descontos que você também pode fazer. Então vamos lá, você tem aqui de valores, eu posso simplesmente digitar o quanto em reais que eu quero dar desconto. Lembrando que eu não posso passar de 10%. Então, por exemplo, eu quero dar um desconto aqui de 10 reais aqui para ficar dentro dos 10%. Pronto, vou limpar novamente aqui. Tem outra opção aqui também, a porcentagem individual. Para que essa porcentagem individual aconteça, eu tenho que vir aqui, clicar no produto, pressionar F7, porcentagem individual. E aqui eu coloco quanto por cento eu quero dar de desconto nesse produto. Vou colocar aqui 5% e pronto, apliquei um desconto individual aqui no produto. Outra opção também que eu tenho é valor individual, se eu quiser também dar um desconto em reais. Seleciono esse produto aqui, dou um desconto, por exemplo, de 5 reais nele e pronto. O desconto está dentro da margem de 10% do Bini e eu posso seguir. Existem outras opções aqui, por exemplo, como aplicar juros em porcentagem e também aplicar juros em reais. Vamos supor que o Rafa vai fazer uma compra parcelada aqui e eu precise repassar o valor dos juros da máquina para ele. Então se eu quiser, por exemplo, aplicar um juros aqui com relação a esse parcelamento, eu somo quanto vai dar em todas as parcelas. Todas as parcelas em 10 vezes vai dar 10% de acréscimo. Então pronto, ou eu posso simplesmente vir aqui também e colocar esses juros em reais. Eu quero que o meu cliente pague 15 reais de juros aqui nessa venda toda aqui que eu vou parcelar para ele. Essa funcionalidade é possível você também configurar no Sysloja lá dentro para quando você for parcelar, ele fazer esse cálculo automático para você. Então se você tem dúvida com relação a isso, chama o nosso suporte técnico para eles explicarem para você como funciona. Pronto, dado o desconto, é só eu seguir aqui com o procedimento de venda que vocês já conhecem. Eu pesquiso aqui o Rafael. Seleciono e a partir daí é só concretizar a venda. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre descontos? É só chamar o nosso suporte técnico e correr para o abraço. E já que estamos aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.